Maravilhosa que aceitou prontamente o convite nosso de estar aqui E como eu disse, a nova jornada é diferente A nova jornada tem a capacidade de fazer um convite para uma pessoa tão importante Que mora em Portugal Estar aqui conosco E aceitar, então isso nos engrandece demais Então Luiz, à frente de todas as pessoas que estão aqui Eu não tive a oportunidade ainda, mas te agradecer de coração por você ter aceito o nosso convite Está nos prestigiando Porque eu sei que estar aqui também, a sua imagem é replicada em todas as nossas redes sociais E eu tenho certeza que você não deixaria que a sua imagem fosse vinculada a qualquer instituição ou a qualquer lugar Então isso nos engrandece, nos honra muito E eu fico muito agradecido em ter você aqui hoje visitando a nossa instituição É um marco para nós Isso vai ficar para a história nossa De ter uma pessoa tão competente, tão profissional E de um caráter gigantesco e um amor pela causa como você Fica o meu agradecimento de coração mesmo, tá? Muito obrigado Bem, boa tarde Obrigado, Marcia Se não contava com isto, por isso já vou começar a se negabilhar um bocadito Mas faz parte, faz parte Qualquer forma, eu é que me sinto honrado por estar aqui Mesmo muito honrado Para mim, eu ontem já disse isto no outro evento O Paulo quando me falou da possibilidade de vir cá Eu nem me perguntei o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar A primeira coisa que eu disse, ele falou, não quero participar no evento A primeira coisa que eu disse foi, foi, pô, sim E depois andei semanas atrás dele para me dizer, o que é que eu vou falar Porque eu quero me deponar, eu tenho que dizer o que é que eu vou falar Mas a primeira coisa que eu disse imediatamente foi, sim E a razão foi muito simples Foi, para mim é de facto uma honra ser convidado, ser considerado uma pessoa importante Isto responde as expectativas lá em cima Eu não sei se vou corresponder A coisa ficou complicada agora Mas, é de facto uma honra estar aqui Aquilo que eu vos vou transmitir O Pablo dizia que não vou falar dos meus estudos Eu não consigo não falar dos meus estudos porque eu sou eu Sou o conjunto de todas as minhas experiências ao longo de 50 anos E o que vos vou falar é isto É a minha visão hoje da minha vida Claro que a minha visão hoje da minha vida tem ciência pelo meio Claro que a visão hoje da minha vida tem os quase 30 anos que eu comecei o meu projeto lá atrás Claro que a visão da minha vida tem tudo o que eu recebi de pessoas que estou a receber de vocês hoje Que eu recebi ao longo de toda a minha vida, que eu recebo muito mais do que aquilo que dou O que o Márcio dizia é totalmente verdade A todos os dias aprendo mais do que aquilo que ensino Muito mais Isto eu recebo sempre muito mais do que aquilo que dou E acreditem que eu dou mesmo muito E dou muito E de facto acho que vale a pena Tenho aqui uma apresentação Isto não é para vos chatear muito É para eu não me perder a falar Que já me estava a perder ali Porque começo a falar, a falar da minha vida Às emoções, à mistura, à tudo, à mistura É fácil de me perder Então, eu trouxe também uma apresentação para garantir que vou seguir pelo menos aqueles passos Que eu considero ser os mais importantes Por isso espero poder-vos ajudar E se ajudar um bocadinho a que vocês possam recuperar a vossa vida Embora deixem-me dizer-vos isto Eu escutava o Márcio dizer que recuperou a vida dele Eu não recuperei a minha vida Eu ganhei a minha vida Porque vocês vão perceber que o meu problema não foi a droga A droga foi uma consequência de todos os problemas que eu já tinha E se não tivesse Vocês são os frisários, não sei se sabem disso E agora, onde é que eu posso fugir Márcio? Onde é que eu fujo? Vocês são os frutudos Eu tive uma terapeuta que me dizia Quando eu estava a fazer o processo em comunidade Que me dizia Poucas pessoas têm a sorte Era isto que ela dizia Poucas pessoas têm a sorte De se meter na droga E de vir parar uma comunidade de terapêutas Primeira vez que eu ouvi isto Não tivesse coragem de me dizer nada Eu pensei Ela está maluca Foi o que eu pensei Era sorte de se meter na droga e vir parar a comunidade de terapêutas Só quem Ela não tinha passado por este processo E eu pensei Só quem não passou por elas para dizer isto Mas ela depois dizia Completava Porque estas pessoas Vós que aqui estáis Vós estáis a ter uma oportunidade Que quase ninguém tem na vida Uma oportunidade de vos conheceres Como ninguém tem Uma oportunidade de poderes trabalhar Sobre os vossos valores Sobre as vossas crenças Sobre quem vós sois E o mais importante de tudo Uma oportunidade de trabalhar Sobre quem vós queres ser E poucas pessoas têm esta oportunidade Olhem à vossa volta Olhem todas as pessoas que vocês conhecem E pensem Quantas têm 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses Eu tive um ano e dois dias na comunidade Quantas têm este tempo para elas Para trabalhar sobre elas Sem terem que ir trabalhar para outro lado Sem terem que fazer mais nada Poderem se dedicar Única e exclusivamente A crescerem no interno Pouca gente tem esta sorte Isto nós somos mesmo os felizados Quando temos tanta gente boa Que está dedicada A nossa própria causa E é deste ponto A partir daqui eu passo Eu não esqueço de dizer Uma mensagem De muitos lamensis Vou falar da minha história de vida Uma história de vida Como muitas outras Se calhar mais difícil Do que uns Mais fácil do que outros Mas é uma história de vida E o que eu espero Que vocês percebam É que esta transformação É de facto possível Está ao alcance de qualquer um E quando eu digo qualquer um Eu acredito mesmo Que é qualquer um Esta eu acho que é a mensagem Mais importante E depois Se pelo caminho Os puderem ajudar a perceber Como é que esta jornada Pode acontecer Melhor ainda Está bem? Então vamos lá A esta jornada Este sou eu Que bonito que eu era Vivia Nasci A 2 de agosto de 73 Fui o quinto De sete irmãos De seis rapazes E uma rapariga Uma família humilde De Nostro de Portugal Nós vivíamos Uma casa Que por acaso não era muito pequena Era uma casa com três quartos Mas vivíamos lá Doze pessoas Porque depois vivíamos Meus avós Vivíamos a tia e a minha mãe Nós dos seis rapazes Dormíamos todos No mesmo quarto O que era uma festa Porque era brincadeira Todos os dias Como devem imaginar Mas Infelizmente Ou felizmente Não sei Eu quero acreditar Que é felizmente Porque a minha vida Eu tenho a vida Que queria ter Por isso não posso dizer Que é felizmente A forma como eu encarei O facto de ser De uma família humilde O facto de De termos Algumas dificuldades O facto de não poder andar De roupa nova Comandar alguns Meus amigos Isto de ser Começou a ter Um impacto negativo em mim Ou eu decidi Que tivesse um impacto negativo em mim E desde muito cedo Aquilo A forma como eu me comecei a ver Foi como Uma criança Com pouco valor Ou sem valor Se calhar Muitos de vocês Vão se identificar Com isto que eu estou a dizer Introvertido Envergonhado Baixa autoestima Baixa auto confiança E como eu não gostava de mim Como é que os outros Poderiam gostar de mim Eu não acreditava E daí Eu tinha um medo Terrible da rejeição Eu chegava ao ponto Para vocês imaginarem Na escola Não abria a boca Não aguentava a mão Para participar Não dizia nada Porque tinha medo De ser julgado De forma negativa E que as pessoas Me rejeitassem E a razão era muito simples Não era por causa dos outros Hoje percebo isto Na altura eu dizia Que os outros É que eram maus Eu é que não gostava de mim Então se eu não gostava de mim Como é que eu ia acreditar Que alguém gostasse de mim Não podia E então Ao longo do tempo Isto ainda muito pequenino Eu lembro As primeiras memórias Que eu tinha Comecei logo a construir Esta imagem negativa de mim Claro que eu fui tendo Eu recordo-me Muito pequenino Nove, dez anos Eu já pensava Que gostava de ajudar outros Imagino Ainda não sabia O que é que a minha vida Ia ser Não fazia ideia O que é que a minha vida Ia ser Mas eu já tinha desde Muito pequenino Eu acho Que o século De aqui é sorte Porque a minha vida Eu faço o que faço E hoje faço o que eu Quando tinha nove anos Achava que deveria fazer Não fazia Era daí Que eu ia fazer mesmo isso Porque naquela altura Acresentava Que eu não ia conseguir Mas sonhos eu tinha Medos Tinha muitos medos Tinha mais medos Do que sonhos Porque cada sonho Que eu tinha Eu tinha medo De não conseguir concretizar Estes projetos Estas ideias Que eu ia construindo Acá na minha cabeça De que eu gostava Era de ajudar os outros Eu gostava Era de poder Ser uma pessoa Até que pudesse Ter algum impacto Nas outras pessoas Mas ao mesmo tempo Quando pensava isso Vinha-me medo Porque não vou conseguir E uma das piores coisas Que eu fazia De certeza Que esta é um dos temas Muito falado aqui Era que eu não podia Ajudar ninguém Não deixava Que ninguém soubesse O que se passava Acá dentro Ninguém fazia O que se passava Acá dentro E acho Eu recordo Um dos marcos Do meu projeto Terapêutico Que foi Um grupo familiar Que nós tínhamos Tínhamos Um projeto O que ainda existe Mais ou menos A volta dos 6 meses Que é O primeiro grupo Que há com uma família Depois de iniciar o projeto Eu já estava De tratamento Há um ano E então Nesse grupo Eu tinha toda A minha família Comigo E pela primeira vez Eu disse Aos meus pais Desculpa De um bocado Ajudicionado Mas eu disse Aos meus pais Que eu tinha vergonha De minha família Disse aos meus pais Que queria Com esta idade Desejava acordar De uma família Diferente Eu também imaginava Que isto Fere O pai E a mamãe A ouvir Um filho Porque quem fizeram Tudo De repente Dizeram Desisto Mas o que me marcou Mais foi a minha mãe Dizer-me Mão filho Mas como é que eu Agora vou acreditar Que tu me estás A dizer a verdade Que tu mentiste A tua vida inteira E eu não me passava Pela cabeça Que me estavas a mentir Isto para mim Foi importante De facto Vejam lá Eu a pensar Que estava a fazer Uma grande coisa Que agora é que vai ser O que eu não disse Olha eu agora Não sei se eu Não entendi Se até agora Me mantiste-me tão bem Como é que eu sei Que agora me vais Estás a dizer a verdade Por isso Mas eu era assim Desde muito novo A minha família Nunca fez ideia Do que se passava comigo Nunca Mas nem de longe Eles sonhavam Aquilo que se passava comigo Por isso Poder ajuda Não era uma opção Lutar Seria uma opção Enfrentar com os medos Claro que era Seria sempre uma opção Mas gostávamos Os meus horizontes Porque eu Muito cedo Aprendi E já tive esse passagem Muito bem Sucesso absoluto Nesta minha aprendizagem De fugir Das coisas E eu era um campeão Sem sombra de dúvida Porquê? Deixei de falar-vos De um Já que já começa A mistura com a ciência É aqui que começa A mistura com a ciência Eu hoje percebo Que é que funciona Na minha cabeça Felizmente Depois de fazer O meu tratamento Eu comecei A informação do Pablo E de muitos outros Que seguiram Esse caminho É aquele estudar Deixem-me lá perceber Como é que eu vou Conseguir ajudar as pessoas Que passaram pelo mesmo Que eu Então eu hoje sei Que é que se passou Aqui dentro Desta máquina Que nós chamamos Cédio Eu hoje sei Como é que funcionou Tudo isto E hoje eu consigo Compreender Então hoje compreendo Que nós para mudarmos Tem muito a ver com As estratégias Que nós temos Para mudar Vocês falam Constantemente De estratégias Para mudar Aqui Só que A maior parte das vezes Quantos de nós Já dissemos assim Aí a partir de amanhã Eu vou mudar E se chegou amanhã E o que é que acontece Nada E depois dizemos Não, não Chegamos à noite Frustrados Porque é mais um dia Não, mas amanhã Vai ser diferente E se chegou amanhã O que é que acontece Nada Nós definimos de facto Estratégias para mudarmos Mas nós esquecemos De uma coisa Que é a história Que nós contamos A nós próprios Então se eu até Quando estou-vos A falar de fuga Eu tinha 13 anos Na altura ou menos Então se a história Que eu contava para mim É que eu não tenho Valor suficiente Eu não sei Enfrentar as situações Eu as pessoas Não vão gostar de mim Eu não consigo Se esta era a história Que eu contava sempre Para mim próprio Como é que eu depois Ia pôr as estratégias Para mudarmos em prática Eu não conheço Porque a história Que eu contava É que não ia funcionar O Marcio há pouco dizia Comecei a depender De mim isto Outra mais Aos 33 anos Mas eu aos 13 Já pensava assim E ainda não tinha Consumir drogas Por isso é que eu vos dizia Que o problema Não foi a droga Agora foi a consequência Mas aos 13 Eu já pensava assim Não vai funcionar Esta era a história Que eu contava a mim próprio E porquê eu contava Esta história a mim próprio Pelo estado Que eu estava Eu achava que não era capaz Eu achava Eu era bom aluno Mas achava que não Vejam isto Eu conseguia pegar As notas que eu tirava Que eram boas Mas dizia que eu não era bom aluno Bom, já vos disse Minha autoestima Estava sempre lá em baixo Minha autoconfiança Estava sempre lá em baixo Mas se o meu estado Era este estado Tal de desânimo Que me levava a contar Uma história sobre mim Totalmente negativa Eu acredito que fossem Quais fossem As estratégias de mudança Que eu naquela altura Tentasse pôr em prática Eu ia falhar Porque eu já achava Que ia falhar Por isso O que é que é Porque quando nós acharmos Que vamos fazer alguma coisa Que não vamos conseguir O que é que acontece? Não conseguimos Esta era e é Uma das principais causas Para nós falharmos O estado em que nós estamos De falta de confiança São as histórias Que nós contamos As histórias que nós contamos A nós próprios Que não vamos conseguir Não vamos ser capazes Fazem com que depois As estratégias que nós Até sabemos que podem funcionar Mas acabam muitas vezes Por não funcionar Claro, não tinha recursos Eu não sou capaz E claro que eu não Furtava o dinheiro E então 13 anos Foi a primeira decisão Eu recordo-me Como se fosse hoje De chegar a casa da escola Eu tinha um medo Já vamos dizer Tinha um medo De participar nas aulas Então aos 13 anos Logo no início do ano Eu sofri de tal forma Na escola Que cheguei a casa E disse à minha mãe Eu quero desistir da escola Apesar de sermos uma família Muito modesta Mas os meus pais Estavam dispostos A fazer os forços Para continuar a estudar Mas a minha mãe Sabe que é a minha maior inspiração Já faleceu Mas é a minha Continua hoje A ser a minha maior inspiração Mas nós somos desse Uma questão de feedback Sabes Se quiseres estudar Nós estamos Para te ajudar Depois de dificuldades Que temos Mas consegui Se não quiseres estudar Ok É uma decisão tua Que é tu a trabalhar Minha mãe nunca me obrigou A continuar A fazer alguma coisa Que eu lhe dizia Que não queria fazer E então Os 13 anos Eu abandonei a escola Foi uma das decisões Mais impactantes Da minha vida Porquê? Porque foi a primeira decisão A sério Para fugir Acredito não ia ser melhor Do que eu tenho hoje Por isso Boa decisão Para o meu lado Comecei a trabalhar Porque a média Não havia de neve Por isso Para andar na boa vida A minha mãe não tinha de neve Para me manter Não parava em trabalho Não parava em trabalho nenhum Como é óbvio Quando eu ia A insatisfação era constante A desmotivação era constante A frustração era constante O medo cada vez maior Comecei a consumir A gente não havia de neve Aqui não é a AXIS Aqui não é AXIS É AXIS Também tem uma insidência É maconha Não é a hora É quase uma banca Não é a hora Não tinha dinheiro Já vos disse Uma vida de dinheiro Então eu aos 14 anos Já traficava de lado Para ter dinheiro Para conseguir Para comer ovos Os meus pais não me davam E mesmo as vezes Que eu tentava roubar A carteira da minha mãe Ninguém tenta Mas eu tratei O problema é que A carteira da minha mãe Às vezes também tinha dinheiro Por isso Estivemos de me desenrascar E novamente Aqui eu também fui muito bom Tinha uma empreendedora Já desde esta altura Que eu era uma empreendedora Aos 14 anos Já traficava de droga Também nunca ia enriquecer Porque casava o carro de tudo outra vez Da mesma maneira Em que vinha Mas já começava a perceber Que eu tenho que fazer pela vida Porque ninguém vai fazer por mim De forma errada É óbvio Mas eu aqui já comecei a aprender isso Comecei-me a afastar Dos amigos e da família Amigos esses Que eu depois dizia Que eles acabaram maus Eu hoje percebi Que eu é que me afastei deles Porque eles estiveram sempre lá Para mim se eu precisasse E cada vez Novamente A me tornava mais especialista No comportamento de fugir Cada vez já era mais complexo A forma como eu conseguia fugir Mas a verdade é que A minha vida Fornou-se Uma fuga Constante E aqui deixando-vos Mais uma ideia De o que é que acontece Na nossa cabeça Há uma expressão Que é utilizada agora Nas terapias de terceira geração Que diz isto O que nós praticamos Torna-se mais forte Isto é verdade Em termos físicos Se nós começarmos A fazer um desporto A utilizar os músculos Das pernas Imaginem que eu faço Só uma máquina A puxar pernas Os meus braços Só algum dia Vão ficar mais fortes? Não A única coisa que fica mais forte A capacidade de fugir Era automático Eu já não tinha que fazer esforço Nenhum para fugir Porquê? Nós temos duas estratégias Quando falamos de fuga E nós todos funcionamos da mesma forma Nós hoje temos muita dificuldade Em lidar com situações difíceis É o que se passava comigo E eu acredito que é o que se passa Como toda a gente Lidar com situações difíceis Causa algum sofrimento Causa algum desconforto Então nós Uma das coisas que fazemos Há duas estratégias principais A primeira é O afundar O sentir esta sobrecarga O sentir Esta exaustão Estes pensamentos Mas porque é eu Porque é que me acontece a mim Porque é que eu não sou capaz E depois vejo alguém Aqui passar num carro fantástico E digo Porque é que não sou eu Que estou ali Em vez de ser outra pessoa Esta falta de aceitação Da realidade Que vamos afundando Cada vez mais Neste círculo Diciado Que vai sempre afundando Afundando Esta é uma das coisas Que nós fazemos É porque é eu Porque é eu E não aceitamos Nem enfrentamos As situações difíceis A outra é Bloquear E é aqui que surge a droga Foi aqui que surge a droga Na minha vida Foi depois de tanto Porque é eu Não sou capaz Ou porque é eu Este desespero constante Então eu encontrei Uma substância Que era fantástica E que ainda que momentaneamente Me fazia aliviar Esta dor Deixem-me dizer-vos Que funcionou mesmo Eu senti mesmo Muito melhor A primeira vez Que consumi a axix Assim como Senti muito melhor A primeira vez Que mais tarde Dois ou três anos Mais tarde Consumi heroína E da mesma forma Que quando consumi a axix Experimentei Passado 15 dias Eu já traficava Com a heroína Com o seu exato Exatamente o mesmo Que eu não tive Um período de adaptação Eu experimentei Funcionou A partir do primeiro dia Já nunca mais parei Novamente O problema não era a droga O problema é Como eu já era antes a droga Esse é que era Sempre o meu problema A droga Veio apenas Em consequência E claro Se havia ali uma resposta Que sem eu fazer esforço nenhum Pois percebi Que afinal Eu ia ter que fazer Muito esforço Para manter a vício Mas erradamente Na início Eu pensei Olha Está aqui Milano Eu hoje nunca me consegui sentir assim É verdade Porque nunca tinha conseguido sentir-me daquela forma Porque é que eu nunca E hoje também percebo isto Porque é que eu nunca tinha conseguido sentir-me daquela forma Porque eu não enfrentava as minhas dificuldades Porque eu não lutava Eu hoje já fiz muita coisa Que eu senti Deixem-me dizer Consumir drogas Não fica nem aos pés Daquilo que eu já fiz Até hoje Algumas das sensações Que estão Olha A sensação que eu tive Há pouco Quando me chamaram Aqui O abraço Que dei há pouco Ao Márcio De agradecimento Não há coisa Que valha Esta sensação Fazer cada livro Por exemplo Para quem gosta De coisas mais intensas Indescritível Completamente Abrir a porta De um avião E lá à minha frente Só ver o mar Fazer Anar balões A 600 metros de altitude Como um paraquedas Em cima Em cima de uma praia Não há droga Que chegue aos pés D'estas sensações Na altura Eu é que nunca tinha feito Mais nada Achava que não havia Possibilidade De me sentir Daquela forma Eu acreditava Mesmo nisto De certeza Que muitos de vocês Acreditam É muito bonito De dizer Mas não é bem assim É exatamente assim Eu acreditava Que não havia Forma de me sentir Assim Como eu me senti Quando consumia Porque na realidade Eu não tinha feito Aquilo que eu podia Ter feito Para me sentir Ainda melhor Foi o que eu comecei A fazer depois De me tratar E de facto Não houve muita coisa Felizmente Que nós podemos fazer Que vamos fortalecendo E da mesma forma Que nós com a droga Vamos consumindo Se vocês meterem Esta frase Na cabeça E compreenderem bem isto De o que nós fazemos Fica mais forte O que nós praticamos Torna-se mais forte Para mim Foi uma aprendizagem Fantástica Porque Se o que eu faço É fugir dos problemas Cada vez Vou ficar mais especialista A fugir dos problemas Se o que eu faço É reclamar Vou me tornar um especialista A reclamar Mas da mesma forma Se o que eu faço É enfrentar os problemas Uma e outra E outra vez Eu vou ficar um especialista A resolver problemas Estão lá E as comunidades Aqui A comunidade do Projeto Homem No meu caso A nova jornada No vosso caso Tem um papel fantástico É que vocês podem experimentar Fazer coisas diferentes aqui De forma totalmente segura E não vai acontecer nada de mal Vocês passam aqui meses Onde podem fazer este trabalho Experimentar e experimentar E experimentar e experimentar E ver os resultados Que isso vos vai trazer E a vantagem é esta Depois de percebermos Que ficamos mais fortes E que isto é muito melhor Do que fugir Do que bloquear Então depois Nós não queremos parar Em 95 conheci o Projeto Homem E aqui então Eu comecei De facto Uma das primeiras coisas Foi esta Foi Poucas pessoas Tenham sorte De se meter na droga E eu confesso Que só quando vocês Não tiveram a perceber Muito bem o que eu estou a dizer Eu na altura Também não percebi Por isso É normal A sorte de se meter na droga Eu acho que foi uma sorte Para mim me meter na droga E já vos expliquei porquê Porque a minha vida É o que é Por um caminho Que eu fiz Uma das primeiras coisas Que eu percebi Quando entrei para o Projeto Homem Foi exatamente Só depende de mim Não estava a combinar Mas até parece Não foi o Paulo Que me disse Só depende de ti Mas era exatamente o mesmo Só depende de ti E é verdade Só depende de mim Não vale a pena Queixarmos os outros A minha vida é o resultado Das minhas ações Não é o resultado Das ações dos outros E quando nós Conseguimos perceber isto Então Nós conseguimos mudar Só depende de mim Mas também é importante Nós percebermos isto Sozinhos Nós não somos ninguém Ninguém E quando estamos juntos Eu já vi isto Em algumas de certas Quando estamos juntos Ficamos mais fortes E é totalmente o detalhe Nós temos esta mania De que não precisamos Quem é que já disse que não precisamos Eu não preciso dos outros para nada Quem é que já disse isto Fui só eu Muito bem Pronto Eu diria que todos já dissemos isto E agora pensei comigo Quantas pessoas foram precisas Para vocês estarem sentados Na cadeira que estão Quantas pessoas Aqueles que dizem Que não precisam de ninguém Se alguém de hoje Ainda pensa que não precisa de ninguém Então pense comigo Quantas pessoas foram precisas Para estar sentados nessa cadeira Já não vou dizer Para estar debaixo dessa tenda Ou para estar a ouvir a mim Através desse sistema de som Vamos só falar da cadeira Onde estão sentados Quantas pessoas foram precisas Alguém consegue atirar um número Cinco Cinco Mais Dez Dez Mais Milhões Podemos continuar aqui o resto de dez Milhões Pensei comigo De onde é que vem esse material das cadeiras É que são todas de plástico De onde é que vem o material Vários As cadeiras vieram numa fábrica Quando foram feitas Quantas pessoas foram feitas Para fazer Aliás Vamos pensar Está aqui alguém que carregou as cadeiras hoje Landa aí a mão Quem carregou as cadeiras hoje Quem ajudou a carreira Um e já passou de cinco Só quem carregou as cadeiras hoje Já são mais de cinco pessoas E vocês terão cinco E agora vamos pensar E quem é que transportou as cadeiras para aqui Obrigado E quem é que fez as cadeiras E na fábrica onde as cadeiras foram feitas Quantas pessoas trabalham E para fazer as máquinas Onde as cadeiras foram moldadas Essas máquinas foram compradas hoje E quem é que fez Os materiais de quais essas máquinas são feitas E quem é que deu à luz A essas pessoas que trabalharam nessa fábrica Para fazer esses materiais Está linda que esta conversa paga O mundo inteiro Nós precisamos só De todas as outras pessoas E temos a lata Desculpa a expressão Eu não sei se quer dizer o mesmo A lata aqui no Brasil Que dizem Portugal É da vergonha de dizer Eu não preciso de ninguém Mas estamos com roupa Confortável Sentados numa cadeira Foram precisas milhões de pessoas Para que isto possa acontecer E continuamos a dizer Eu não preciso de ninguém Sozinhos Só depende de nós A verdade Mas sozinhos nós não conseguimos A vulnerabilidade não são fraquezas São as fragilidades que nos tornam mais fortes Se nós praticarmos Enfrentar as dificuldades Nós seremos cada vez mais fortes Uma pessoa que não tem que enfrentar as dificuldades O que é que acontece com ela? É cada vez mais fraco É exatamente o oposto Se nós não tivéssemos Aliás Eu estou aqui hoje Porquê? Vejam Fiz mais de 8 mil quilômetros Para estar aqui a falar convosco Porquê? Foi por ter a vida facilitada? Não Foi por ter aceito Enfrentar as dificuldades E foi esse caminho Que fez com que alguém Achasse que eu sou uma pessoa importante Hoje a pessoa ouve cada coisa Hoje já ouvi-me dizer que eu sou importante Estão a ver? Porquê? Não foi por fugir das dificuldades Nem foi por não ter dificuldades Foi precisamente por ter dificuldades Aceitar as dificuldades E lutar Para superar essas dificuldades E cada vez que eu faço E hoje continuo a fazer Eu torno de facto mais forte Aceitar a realidade Outro problema Nós não queremos aceitar Praticamente em que aceitamos As coisas são o que são Isto está tudo bem Porque ainda não são o que são Já falei disto O que mais pratico Torna-se mais forte E quanto mais enfrento os medos Mais capaz eu me torno E aprendo com a minha própria experiência Estas foram Diria que estas foram as bases De todo o meu processo de terapêutica Aliás São as bases da minha vida Hoje eu continuo a praticar isto tudo Não é por causa das drogas É porque antes das drogas Os meus problemas já lá estavam todos É pela pessoa que eu era E a pessoa que eu quero Continuar a ser Claro que aqui O que é que eu fiz Aprendi a lidar com as situações difíceis E é um processo que dura a vida inteira Mas se não é Não é um processo de sofrimento Pelo contrário É um processo de liberdade Nós temos Que aprender a lidar com o desconforto da vida Nós não temos que criar desconforto Mas eu vou-vos falar de mim Eu procuro Por vezes Situações de desconforto Por exemplo Eu dizia ao Márcio Eu tomo banho de água fria todos os dias Em Portugal Mas a vista é pacífica para mim Porque a água brasileira Não é que eu canto o mesmo tempo também Mas em Portugal é bastante mais frio Imaginem-se com 3, 4 graus E cá fora E a água quase à mesma temperatura Eu tomo banho de água fria É gelada mesmo Mas eu tomo por opção Não é porque tenho a tomar Porque felizmente eu tenho o aquecimento de água em casa E porquê é que eu decidi fazer isto? Porque decidi Que eu podia lidar com o desconforto Decidi que eu posso Se eu aceitar ficar aqui mais um bocadinho Eu consigo ficar aqui mais Comecei assim Mas vamos deixar de estar mais um bocadinho Com a água aqui Então deixei Hoje estou no banho de água fria todos os dias Às vezes dois bando no mesmo dia Por causa do gimnado Não estou a dizer que agora Se tomarem banho de água fria Vocês estão recuperados Não é isso que estou a dizer Estou a falar de mim Minha cabeça é um bocado complicado Você disse Não tenho que ter a cabeça igual a mim No meu caso funciona O que me ajuda Eu treino o que eu faço todos os dias Eu treino para estar mais apto Para lidar com as situações na escola Mas são outras coisas Outros dias Me levanto às 5 e 1 quarto da manhã Para fazer meditação Para ir para o ginásio Para quando começo a trabalhar Quando os meus filhos se levantam Aliás, agora um dos meus filhos Quero ir comigo para o ginásio Eu já comecei a ir comigo para o ginásio A história de cá pelo exemplo Mas Quando as outras pessoas Na minha casa se estão a levantar Eu já tenho um dia Já vai quase a meia Tudo isto porquê? Porque eu percebi que não é preciso Não é preciso levantarmos mais Para as 5 e 1 quarto Para estarmos bem na vida É uma decisão mínima Nós temos que tomar a sua Mas dizer-vos isto que é Nós temos que aprender A lidar com o desconforto da vida Vos pedirem a cada um de vocês Que pense um bocado na vossa vida E vocês vão facilmente Identificar isto Se as vossas decisões Muitas vezes Mesmo aqui na comunidade Se aquilo que vocês fazem Muitas vezes Não é para evitar Situações de desconforto Não é para fugir De conflitos Com as outras pessoas Ah, porque se eu digo isto À pessoa Ela vai me responder mal Ah, porque vai entrar em conflito Ah, porque não vai gostar de mim Ah, porque se eu digo isto ao Márcio Márcio vai me castigar Márcio não castiga nenhum Quantas decisões vocês tomam No vosso dia-a-dia Para fugir Das situações difíceis Para evitar situações difíceis E vocês vão ver Que são um monte de anos E pensem nas consequências Que esse comportamento de fuga Trouxe-se para a vossa vida Brutal Nós quando começámos a pensar Nisso nós não nos contamos Às vezes situações Que se enfrentarmos logo São tão simples Implica algum esforço É verdade Traz algum sofrimento É verdade Mas o facto de fugirmos Faz com que seja Tudo mais difícil E ainda com que o sofrimento Fique ainda maior Na minha vida foi assim E eu acredito que na vossa Então não Desse a que teve Absoluto Porque se nós aprendermos A enfrentar as situações É a base De qualquer processo De circulação Porque ninguém aprende Sem experimentar Ninguém aprende Sem experimentar Não tem hipótese Se estão aqui Só para estar algum tempo Não vai acontecer nada Quando saírem daqui Vão voltar outra vez ao mesmo E de certeza Que muitos de vocês Já tiveram um processo De recaída Mas sabem do que eu estou a falar Processos de recaída Não são nada mais Nada menos Do que nós continuarmos A fazer tudo da mesma forma Do que nós continuarmos A fugir Das dificuldades da vida E a vida Traz dificuldades Vai trazer sempre Por isso Se nós não aprendermos A lidar com o desconforto Que é O assentar-nos Estar com as situações É a vida a acontecer Não vai acontecer Vocês podem dizer Mas é preciso enfrentar É preciso agora Estar de me tendo A água fria Não, não é preciso Mas se de repente A fim de nós trouxer A água fria Nós temos que aceitar Ficar com ela Mas se de repente Por alguma razão Deixar de ter Gás em casa Para aquecer a água Ou um aquecimento De solar Eu não vou deixar De mal É preciso eu estar Disposto para isso Se para conseguir Resolver Um conflito Com a minha família Eu preciso de ouvir Aquilo que eu sei Que não vou gostar Eu tenho que estar Disposto para isso Se para conseguir fazer Se eu preciso De melhorar A minha forma física Se para isso Eu tenho que me pôr A crescer Para ir para o ginásio Ou me tenho que ir Dar caminhadas Para isso Eu tenho que estar Disposto para isso Eu não posso Estar à espera De querer resultados Diferentes A fazer a mesma coisa Porque isso Não vai acontecer E esta capacidade De lidarmos com o desconforto Esta abertura Esta aceitação É um trabalho Que nós fazemos Não nasce como hoje A nossa cabeça Esta nossa máquina Aqui à frente Não sei se já ouviram isto Mas ela tem uma função Uma razão de existir Que é para nos proteger Mas a nossa cabeça Nós não precisamos Fazer esforço nenhum Para pensar nas coisas más Nós temos que fazer Um esforço Para pensar nas coisas boas Isto é que é um processo Mas também se aprende Felizmente Continuando Aqui Novamente Desculpa Eu não consigo resistir A falar Do que a ciência Nos traz Porque o que a ciência Nos traz hoje É fantástico Para todos nós Porque a ciência Diz-nos Se havia dúvidas Eu não tinha Nós somos um exemplo disso Mas se havia dúvidas Que a recuperação É possível A ciência hoje Diz-nos É Totalmente possível Que há alguns anos Nós achávamos que o cérebro Depois de nós sermos adultos O cérebro parava De evoluir Ou seja Uma dependência Depois de se instalar no cérebro Acabou-se já Não há volta a dar A ciência hoje Diz-nos não é assim O cérebro continua A reestruturar-se O cérebro continua A ligar-se Novamente Desde que as pessoas Façam o caminho Que têm de fazer Esse código Que nos traz muita esperança E isto é que a ciência Hoje mais do que nunca Nos mostra Que de facto A recuperação é possível E não é só possível Não é só questão espiritual Uma questão biológica Também Os processos Neurológicos Que acontecem Quando começamos a consumir São possíveis de reverter Desde que façamos A nossa parte E isto é fantástico Saber disto É fantástico Claro que aí começou Um processo Autoconhecimento Que é a base Nós temos que nos conhecermos Temos que saber Alguém consegue resolver Um problema Que não sabe Qual é a origem dele É difícil Só por sorte Por isso Autoconhecimento A experimentação E a aprendizagem Isto é Quando nós Dizemos Não sei se vocês sabem Mas na área da investigação Uma das maiores críticas Às comunidades terapêuticas É o serem Serem lugares Quase experimentais Porque de facto É tudo preparado Para vocês Esta é a maior crítica E é verdade Isto não é A sociedade lá fora É uma adaptação Da sociedade Mas eu considero Que esta é a maior vantagem É que vocês Tenham um espaço Onde podem treinar Isto é o virginásio Da vossa vida Se vocês quiserem Uma academia Aqui não se diz O ginásio Isto é a academia Isto é a academia Da vossa vida Onde vocês estão A treinar Uns meses Para depois poderem Para a vossa vida E estarem prontos Para isso Esta experiência Esta possibilidade De vocês experimentarem Coisas novas Que eu fiz Durante mais do que um ano Foi aquilo que fez Com que as coisas mudassem Aprender novos valores Redefenir aquelas minhas crenças Que eu vos disse Passar a perceber Que afinal eu sou capaz Afinal eu consigo Afinal eu também sou uma boa pessoa Afinal eu também tenho qualidades Afinal eu também tenho valor E isto fez com que eu conseguisse Moldar todo aquele ciclo E contasse uma história diferente Sobre mim E que fizesse com que as minhas estratégias Passassem a funcionar E ainda não acabou Defesa dos meus valores Da submissão de crenças Generosidade e participação O máximo dizia isto A nossa missão no mundo qual é A vossa missão no mundo qual é Eu acredito Eu ouço muitas vezes falar Dos preconceitos em relação Aos dependentes químicos Ou aos alcoólicos Sabem qual é Ou quem são os mais preconceituosos Agora é a altura de eu fugir em março Tudo bom São vocês os mais preconceituosos Somos nós Os mais preconceituosos Eu ousava estar nas crenhas Com pessoas importantes Mais importantes do que o mundo Mais importantes Estes verdadeiramente importantes Com os ministros Por exemplo Com os delegados regionais Nos municípios As horas de estar com eles E eles começarem a criticar Não é mala pena Não acha que mala pena Daremos tendo a isso Não daremos nada E eu O que eu ousava a dizer Mala pena Não é mala pena Senão eu não estava aqui A falar consigo Eu vou estar na dobra branca Dizer-lhes Eu também fiz esse processo Eu também Também estou Também estou Também consumindo drogas Também fui dependendo de drogas Também fiz esse processo Não é por conta Quantas pessoas me aceitaram Até hoje por causa disso Nenhuma Pelo contrário Eu ganhei muito mais força Sempre depois de dizer isso Ganhei sempre muito mais força As pessoas já sabiam O que eu conhecia de ciência Esta parte as pessoas já conheciam Não conheciam Era a minha experiência pessoal E cada vez que eu Abertamente E sem qualquer complexo Digo a alguém Que passei essa fase Na minha vida Nunca Funcionou contra mim Pelo contrário Foi sempre uma mais-valia Para mim na minha vida E estou-vos a falar Não digo só Os meus amigos Nem nada Estou-vos a falar Às vezes De negociações Com quem decide Quais são Qual é o caminho Que as comunidades terapêuticas Vão seguir Por isso E deixem-me falar De outra experiência minha Vou-vos contar Uma história muito simples Que passou comigo Quando eu estava A trabalhar Eu terminei o meu processo Em comunidade Fui para um apartamento De reinserção E comecei a procurar trabalho O primeiro sinto Onde eu fui procurar trabalho Arranjo o trabalho Mas não foi uma coisa simples Porque eu fui lá E ele tinha definido para mim Que eu ia dizer sempre a verdade Não ia esconder a minha vida a ninguém Eu tinha dito isto Eu achava Porque as pessoas Eu não tinha que esconder E fui E disse à pessoa Que me fez a entrevista Que estava a fazer o programa Porque ainda estava na fase De reinserção Mas ainda estava a fazer o programa E disseram Até ao final da semana Não Isto foi na sexta-feira Disseram Na próxima semana Nós chamamos A próxima semana Passou E ninguém me chamou Não sabe porquê Mas não é fácil de perceber A maior parte de nós O que é que faria Queixava-se Por estigma Queixava-se Porque como estou a fazer tratamento Ninguém quer saber Sabe onde é que eu fiz Segunda-feira Pum, pum, pum Bati à porta E disse Estou aqui porque ficaram A me chamar E me chamaram A pessoa não foi a mesma pessoa Que me atendeu Dizam Ai, espera aí Diga-me o seu nome Que eu vou procurar a sua ficha Eu disse Que não Chegou ao pé de mim E disse Não encontro a sua ficha Eu disse Eu sei porque é que não me encontro Não encontro Porque eu disse ao seu colega Que eu vou fazer um tratamento Por causa de 10 horas E a resposta Ele disse Ah, espera aí Foi outra vez E veio com a minha ficha na mão Sabe o que é que ele disse? Já estão a perceber o que é que ele disse Vou me dar trabalho Não sei quantos eu vou empregar Que são muito piores Estão muito piores Do que está o Luís E que não me disseram nada Eu disse que eu vou parar Assim de me dizer Mas vão estar atentos assim Tudo bem Tudo bem Trabalhei 16 meses Depois cheguei de lá Fui trabalhar com o Projeto Home E fui um privilegiado Durante 16 meses Que trabalhei nesta empresa Uma empresa E quando eu digo privilegiado Mesmo privilegiado Dou-vos alguns exemplos Uma empresa muito rígida A dar folgas A deixar as pessoas Ser, por exemplo Para apoiar aos filhos Não deixavam Não diziam que não Deixavam a dizer que não Pessoas que diziam Que iam ir ao médico E eu dizia Eu tenho que ir a uma festa Do Projeto Home Sabem qual é a resposta? Vai lá Estavam atentos a mim Estavam Eu podia levar isto Como estigma Dos outros Não está atento Eu queria era Que eles estivessem Atentos a mim Eles viam O bom trabalho Que eu fazia Qual era o problema Estar em atentos a mim? Estigma nosso Eu nunca fui Estigmatizado nesta empresa Se eu ficasse A queixar-me Não ia trabalhar Para lá De ser queiro Como eu Levantei o peixe Feito para fora E fui lá Andar a casa outra vez Era um trabalho No Projeto Homem Em Braga Na reinserção O que é que nós assistimos? Aquelas pessoas Que chegam à reinserção A queixar-se dos outros Têm uma dificuldade De ir novamente Arranjar o trabalho Trabalho fixo A não saltar Trabalho em trabalho Aquelas pessoas Que chegam à reinserção A dizer Eu consigo Só que depende De ninguém Não depende De mais ninguém Conseguem arranjar o trabalho Rápido E conseguem progredir Depois Se não me derram o trabalho E a grande diferença Ou uma vez Não é o único Mas uma das que nós identificamos É esta É a diferença É dizer Depende de mim Ou dizer O mundo é que é mau Se o mundo é mau Os recursos Aquela história Que eu vos contava Se o mundo é mau Nós já não vamos procurar Eu já não ia a segunda vez Botar à porta Porque o mundo é mau Não adiante Não acredito Que o mundo é mau Fui lá Botar à porta À segunda vez E a coisa funcionou Por isso De generosidade E participação Eu gosto de participar Eu sou generoso E quando digo Sou generoso Eu já vos disse Eu sei muito mais Por isso Por isso A mim não me custava De ser generoso Nada Nada Mas tem a ver Com isto Participar Eu senti-me responsável Pelos outros Porque eu nunca diria Que não ao Pablo Nunca digo Que não a ninguém Mas que eu não consiga mesmo Claro Porque eu sinto-me Na responsabilidade De fazer isso Não é só na área das dependências Porque eu tenho projetos Noutros filhos Que não são na área das dependências E a minha professora É exatamente a mesma Porquê? Porque eu acho que Todos nós temos Esta responsabilidade Pensem Milhões de pessoas Que foram necessárias Para vocês poderem Estar sentados Nessa cadeia Como é que nós Podemos ser Eu não preciso ninguém Milhões de pessoas Só para estar Sentados na cadeia Agora vejam Para fazer O que vamos fazer Hoje Contra que o que Seríamos sendo Em contrário De praticar O meu propósito Qual é o significado Da minha vida O que é que vamos A fazer neste mundo Isto é mais difícil Mas também é possível E quando nós Conseguimos fazer isso Então Não há limite Eu acredito Muito rapidamente Não vou aprofundar isto Mas também Na ciência A ciência também nos mostra Quando falamos de recursos Todos nós Se vocês procurarem Bem dentro de vocês Vocês vão ver Que tem um guerreiro Dentro Vocês vão ver Que há situações Onde vocês já se sentiram Motivados Onde vocês já se sentiram Capazes Que eram capazes De levar o mundo inteiro A vossa frente Todos vocês Podia ser Uma única situação Na vossa vida Mas de certeza Que já se sentiram Desta forma Pois se já se sentiram Significa que isto Está em dentro de vocês É uma questão Estarem disponíveis A aceitarem Da mesma forma Todos vocês já se sentiram Um mago O mago é Aquela pessoa Que consegue perceber Aquilo que está À nossa volta Eu estou aqui Estou sempre a olhar Estou sempre a perceber E vou vendo as vossas reações O mago é aquela pessoa Que consegue perceber Ok Se eu fizer isto Desta forma Provavelmente vai acontecer isto Aquela pessoa consegue ter visão E vocês já tiveram todos De certeza absoluta As situações dessas Onde estavam a olhar Para uma coisa E estavam a pensar Vai acontecer isto E acontecia exatamente O que vocês acharam Pois esta capacidade Esta percepção Que vocês têm Também está aí dentro É uma questão Estarem disponíveis Para a CDR Também todos Têm no coração Apaixonado Esta é a parte mais fácil De todos nos apaixonar Todos temos emoções Todos somos capazes De criar ligações Com os outros Está aí dentro Por muito Nós quando dizemos Pai Eu adoro Quando estou a dar consultas As pessoas me dizem Não quero saber Eu não faço mais nada Eu não quero saber E a sorte diz Pois nota-se que não quero Viram o meu falando Como é que alguém Que não quer saber Fala Eu não quero saber Mas nunca mais vai Se não quer saber Eu não quero saber Não estou a joguear Mas se vocês pensam Quando vocês dizem Não quero saber Como é que dizem Não querem saber Vocês querem saber E por isso é que Ficam como ficam E está bem E ainda bem que é assim Não se enganem Querem saber Nós queremos saber E é por isso Que ficamos revoltados E é por isso Que ficamos desiludidos É porque queremos saber Isto todos temos Este coração apaixonado Quando fugimos dele Nas na ele Quando aceitamos O enfrentar As coisas sociais O enfrentar O usá-lo O nosso sabor E todos também Temos um sábio Dentro de nós Sábio Vamos dizer que é O resultado do nosso conhecimento Com o resultado O resultado do nosso conhecimento Com a nossa experiência de vida Observe Aquela pessoa Que tem sempre Tem sempre uma solução Que acredita Que há uma solução Para tudo E todos temos este sábio Quando nós aceitamos Quando nós aceitamos estes recursos De facto As coisas começam a funcionar Com tudo isto Hoje O que é que eu sou? Lembram-se do que eu dizia? Baixa a autoconfiança Baixa a autoestima As pessoas não vão querer saber Hoje Sou pai Sou marido Sou irmão Sou professor e formador Em muitas áreas Dou aulas na Universidade de Minho Dou aulas nos dois principais institutos de psicologia Cá em Portugal Dou formação pelo país inteiro Venho ao Brasil Participar em palestras Salve uma vez Eu aos meus 10, 13 anos Pensava que isto iria acontecer Diretor do Projeto Home Da POCAD A POCAD é uma plataforma De comunidades que existem em Portugal Investigador E empresário No fundo sou uma pessoa Que trabalha todos os dias Para ser melhor do que ontem Este é o único ponto de comparação Mais do que nos compararmos com os outros Que é aquilo que nós fazemos muitas vezes Irradamente É compararmos com aquilo que éramos ontem E procurarmos ser melhores hoje E isto é possível para todos Para todos Sem qualquer exceção E isto espero que não vos tenha passado muito Esta é a minha família Muito obrigado A todos que me vão Se quiserem fazer perguntas Façam forma de ser felizes Espero não vos ter passado muito Não fui muito exaustivo Fiz-te propósito Mas se tiverem perguntas Estejam na vontade Porque eu também estou Querem perguntar? Querem perguntar? Com experiência? Estou pegando uma mão lá Não? Sim, está ali Queres fazer a pergunta? Está ali, está ali Fala, Fred É a parte do final Vai ter uma pergunta Vai ter uma pergunta Vai ter uma pergunta Presta atenção lá Eu tenho que posicionarmos e vou ler? Por você queira fazer a mira? Essa é a parte doendo A gente está ali A gente está ali um conflito contigo. Sei que se for, precisava de falar contigo, mas que se for falar contigo pode correr mal. Então ao invés de ir falar contigo, arranja maneira de fugir e não falar contigo. Obrigado. Em relação a isto, obrigado pela pergunta, é importante nós percebermos isto. Quando nós, e a ciência também nos mostra isto hoje, quanto mais nós tentamos fugir de alguma coisa, sabem o que é que acontece? Mais essa coisa está presente. Nós não temos hipótese. Quando nós tentarmos evitar algum pensamento ou algum sentimento, esses pensamentos e esses sentimentos tornam-se cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. É uma coisa estranha, mas é isto que acontece. Vocês pensem nisso. Imaginem que eu queria por alguma razão, queria, não é isto que acontece, imaginem que por alguma razão teria de fugir do Márcio. O que é que eu teria de fazer para fugir do Márcio? Sim, mas para eu fugir do Márcio eu tinha de fazer o quê? Tinha de estar sempre à procura dele. Como é que eu sabia que estava a fugir do Márcio se não soubesse onde o Márcio está? Conseguem explicar-me? Como é que eu consigo fugir do Márcio sem saber onde o Márcio está? Consigo? Não. Então se eu quiser fugir do Márcio, o que é que eu faço logo no início? No início? No início? No início? É a primeira coisa que eu faço. É tramado isto, não? Mas é isto que acontece como tudo na nossa vida. Ainda tenho tudo. Deixem-me só fazer aqui, vamos fazer aqui um jogo rápido, uma coisa rápida, um minuto. Um animal que seja muito comum, que seja fácil de pensarmos nele. O gato. O gato. Pode ser um gato? Toda a gente tem a imagem do gato na cabeça? Sim? Então façam um favor. Vamos, 30 segundos, só vos vou pedir para fazer isto durante 30 segundos. Quem estiver à vontade, vai fechar os olhos. Quem não estiver à vontade, vou-vos pedir só para fixar os olhos, o olhar num sítio, está bem? E durante 30 segundos, consegues ver aí 30 segundos? É simples, não dói nada, aproveito. Durante 30 segundos, pode? Durante 30 segundos, ninguém pode pensar em gatos. A partir de agora, ninguém pensa em gatos durante 30 segundos. Vamos lá. Ninguém pensa em gatos. Vamos lá, está com o melhor tempo. Tchau, tchau. A maior parte de vocês não parou de pensar em gatos. E pelo menos uma vez toda a gente teve que pensar em gatos. Pelo menos uma vez. Não há apótese. Tentar não pensar em gatos, cada vez pensam mais. Segunda parte do exercício. 30 segundos outra vez. Pode ser pão. Agora eu vou-vos pedir para durante 30 segundos estarem sempre a pensar em gatos. Sempre. O tempo todo a pensar em gatos durante 30 segundos. A partir de agora. Bora lá. Está a ver gatos no telemóvel? Já está? E agora? Como é que foi? O que é que acontecia aos gatos? Fugiu o pensamento. De certeza que de vez em quando o pensamento do gato fugia. Já viram que termina o que isto é? Quando tentámos não pensar, não parámos de pensar. E quando aceitámos pensar, os pensamentos vão embora sozinhos. Isso é algo do nosso subconsciente que é... É. Em si funciona a nossa vida. A palavra que você comentou aí. Vamos pensar. Não, não tem a ver com a palavra. Tem a ver com o que eu vos dizia antes. Quanto mais nós tentamos evitar um pensamento, mais isto mais frequente ele se torna. Isto é assim na nossa vida. E é por isto que apenas dizer eu não vou consumir mais droga, não vou beber mais álcool, porque não posso, isso não funciona. Porque se é porque eu não posso, se eu ando a tentar fugir, o que é que eu vou estar a fazer? Vou estar sempre à procura. Não é hipótese. Nós temos que decidir é o que é que queremos para a nossa vida. E a partir do momento em que decidimos o que queremos, e que aceitamos as coisas como elas são, o pensamento naturalmente vai desaparecer. Pode surgir a outra vez? Pode, mas depois vai-se embora a outra vez. Aceitar as coisas como elas são, é uma das tarefas mais importantes para nós conseguirmos continuar a evoluir na nossa vida. Este pequeno exercício dos pensamentos e os gatos, também não vai a nossa vida. Quando tentam fugir, o pensamento não sai. Quando aceitam o pensamento, o que é que vai-se embora? Muito simples. Mais alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Só para a gente ter uma ideia, quais são os números, há quantas andas, talvez, em um período de uma década, ou cinco anos, o número de pessoas que se tornam dependentes químicos em Portugal? Ui, não sei. Não consigo dizer. Que tem que diminuir muito mesmo. Sim, mas o número de pessoas... Por acaso, até acho que quando eu falo isso, não falo ele. São trinta e tal mil, sim. Trinta e tal mil, mais ou menos, neste momento, são trinta e tal mil. Em Portugal. Há 20 anos atrás, eram mais de cem mil. Hoje são trinta e tal mil. Era isso, não é? Acho que era. Não, é, eu tenho estado um poço a enfrentar, porque como você falou, as dificuldades. Como que eu lido com as administrações, se algo não der certo, mesmo sendo um poço a enfrentá-las? Qual é o problema de não dar certo? É a frustração. É aceitar a frustração. Nada dura para sempre. Nada. Ainda bem que nós sentimos frustração quando não dá certo. Porque se não sentíssemos, então já dá um champanheirar. Mas, faz parte da vida. Tem a ver com isto. Se eu evito a frustração, o que é que eu faço na realidade? E este exemplo que dá já é um bom exemplo. Evitar e errar para não sentir frustração. Sabem o que é que nós fazemos quando evitamos errar para não sentir frustração? Evitamos ter sucesso. É isso que nós, na realidade, estamos a evitar. E nada dura para sempre. Deixem-me dar-vos outro exemplo. Eu fumei durante mais de 20 anos e decidi deixar de fumar há mais de 10. Na altura que deixei de fumar, acredito que as médicas, os meus pais já tinham problemas de ansiedade, vários dos meus irmãos têm problemas de ansiedade. Aí eu não vos disse há pouco. Passou. Mas nós somos sete irmãos. Outros dois meus irmãos também tiveram problemas com drogas e com álcool. Depois de eu me tratarem, eles também se trataram e também se trataram e também estão bem hoje. E trataram-se depois de me verem a mim tratado, de verem que funcionava e depois subirem eles também. Então se funcionou com o Luís, que ainda por cima sou mais novo do que eles. Então se calhar que o Luís também vai funcionar. Há pouco, quando eu vos dizia que nós somos um exemplo para os outros, era disso que eu estava a falar. Mas dizia eu que nada dura para sentar. Estava a falar desta questão da ansiedade e hoje continuo a sentir ansiedade, todos sentimos de ansiedade. Lido com ela de forma muito diferente. E eu decidi, na altura que deixei de fumar, desenvolvi um problema de ansiedade em 9 mil. Estava a abrir durante um ano depois de deixar de fumar, eu passei muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Então meu irmão me deixasse de fumar e disse que não me gostou nada. Eu apeteço bater-me. Porque aquilo que passei tal mal, ela disse que não me gostou nada. Mas isto para vos dizer o quê? Nessa altura eu fui ao médico e o médico receitou-me e disse-me para tomar ansiedade. Eu tomei durante alguns anos no ansiedade, porque isto o problema da ansiedade não passava. Até que eu decidi, olha, o que tiver que ser. Decidi aceitar o sofrimento que aquilo me ia trazer, semente que esse sofrimento ia passar. Que é o mesmo que aceitar a frustração, porque a frustração vai passar. Mas aceitar o sofrimento desta tarde, eu sabia que a ciência diz isto. Os sintomas da abstinência são duas, três semanas, assim como as frustradas estímicas ilegais. Não aceitei. Se passei mal estas duas ou três semanas, passei. Mas o resto da minha vida passei mal. Lizar com a frustração deste banco está a lidar com a frustração daqueles 5 ou 10 minutos, uma hora, um dia, uma semana. Vai. Mas vai passar e vou ficar mais forte. Essa é a solução. Mais perguntas? Você. No Brasil, tem uma estatística que o Brasil é o maior consumidor das drogas, carácticas, no Brasil. No mundo? Sim. Com o usuário principal, o pessoal que consome a ruína, muito também consome o crack. Mas com o usuário principal não. Há algumas pessoas, mas não é muito específico. Agora eu acho isto, a heroína vai ser muito, mas há muita gente. As chamadas drogas pesadas, é heroína. Mais perguntas, aproveitem que eu estou aqui que depois vou fazer mais 8 mil quilômetros. A menos que sejam, podem ver depois se quiserem e podem deixar isso. Eu quero que eu faço todos os dias um vídeo para pôr no Facebook aqui no Instagram. Não é para falar, não falo de droga. Porque eu já vos disse, o meu problema nunca foi a droga. Nunca foi a droga boa. O meu problema estava muito, muito antes da droga, eu já os pedi a todos. Claro que a droga veio a gravar alguns. Porquê? Porque eu me tenho meio político a fugir. É só isso. E eu faço vídeos todos os dias, vídeos pequeninos, um minuto, um minuto e meio, a falar sobre problemas que nós vamos tendo na vida e a forma como podemos superar. Por isso, se quiserem, depois eu também vos deixo aí, deixo aí com o Márcio. Se vocês acharem que os possam ajudar dessa forma. Pois, muito bem. Mais alguma pergunta? Mais uma vez, espero ter sido útil, espero ter ajudado-vos. Também vou ficar por aqui amanhã. Também vou estar aqui novamente. Por isso, se intercanta, onde eu quiser falar comigo, é todo o gosto. Vou falar com vocês, está bem? Muito obrigado. 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 Posso tirar uma fotografia direto a trás? Isso, claro. Isso, claro. Tem que ser. Vamos lá, vou expedir para...